E aí quebrada, você tá bem? Como é que vocês estão? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu, às vezes você acorda inspirado, às vezes você acorda derrubado Já teve alguma vez na sua vida que você acordou com sono? Tem dia que você não tá assim tão bem pra todas as coisas, né? Mas tem dia que você tá no seu melhor dia E você pode ir pra qualquer lugar e nada vai te parar porque você tá no seu melhor dia É isso que a gente separou hoje pra vocês aqui Rimas de quando os MCs estão no seu melhor dia Desce o like aqui pra ajudar a gente na meta de um milhão Muito obrigado mesmo, de verdade E se você quiser receber um salve também Deixa o seu nome aqui no comentário Que todo vídeo a gente separa três nomes E um dos vídeos pode ser você, beleza? Eu sou favela, mas eu não vou nem precisar ficar aqui na sua frente pra te provar Porque eu sou favela e quem é favela reconhece no olhar Eu não preciso ficar provando nada pra ninguém Mano, vai te tomar nesse cu Não adianta, fica aqui, é só ganhar no vídeo 3, 2, 1, rima Vamos fazer assim, uai Eu mato na final Não é pu, 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 tiro na sua cara que bom, bom, bom Mano, cê pede ajuda, quer falar que é favela? Para de falar isso, moitinho, não se difícil Fala de graça, então já tá aqui Eu já fiz de pingue de ah, ah Fica de ser de flowzinho de bagulho Mas o negue se me ri, mas não chega até amanhã Você falou um monte de bagulho Mano, eu, junto seu nomo Que é de brum, brum Não, MC é um filhote de pombo Ah, eu Mata esse cara, cê sabe, meu mano tá morto Bru, brum Ele já sabe que agora esse mano tá morto Bru, brum Sabe que eu acabei fodido, por que cê tá morto? Bru, brum Sabe que só tome, eu botei na líquica no topo Um só foi legal Eu sou Johnny, MC Bru, brum Mas a pontiline até agora eu não vi Esse daqui é o Jaya Pode tomar no seu cu Vai rimar merda assim Dá um mic pro Dudu 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Cê não viu a pontiline, eu te mostro Bru, tá de fantoche Eu vou acabar com você, pontiline no ringue Essa porra é um golpe Bru, brum Mano, cê tá de fantoche Nunca repete, então rio Passa o mic pro Muito fraco no barulho Quer falar do Oroche Só se garante assim Esse rival não é forte 3, 2, 2 no meio, o trio O trio tem 3, 2, 2 É o Dudu O Du é o Edu E os 3, 2, 2, 2 Tô, mano 3, 2, 1 3, 2, 1 Rimo Rimo, minha mano Na batalha agora, mano É o que eu vou te dizer Johnny, faz assim Faz assim Fique estombado Comendo É você Tenta fazer Mano, você não consegue no skunk Bru, brum Tiro na cara Te mato Você é comum A minha história vai ficar na mente De cada um Porque eu tenho paciência Alguém salva almas Ganha 20 mil é consequência É só consequência Mas você não rima com a sua transparência Você tem paciência Aqui eu já te chuto Você tem paciência Já eu sou pavio curto Pode crer Você é pavio curto Por isso que aqui você não passa de um cabaço Mas não se esqueça Quem joga a bomba Que tem pavio curto Ela é história antes da hora E arranca teu próprio braço Uou Rima fraca na levada Esse cara aqui veio com rima de piada A sua cara vai sair quebrada A diferença de um homem bomba Com MC Bumbum traz nada O que o Cury rima aqui O que o Cury rima aqui Pode crer essa resposta Mas você não chega tão longe Sem o Kraut ser na costa Nossa rima do Kraut Que rima previsível Quer falar da pessoa teu colo Esse é o nível Que Zé Polvinho Puta que pariu Cinco dia inteiro no Insta Deixa eu ver aqui Quem o Basque seguiu Da hora, da hora Esse cara é bacana Achar que vai ser Minha energia emana De quem se dama Falei Kraut Isso foi sério Kraut de HB20 Levando o Basque pro cemitério Ai meu mano Sem maldade Você não tá no microfone Você não mandou nem uma rima boa Com seu nome Falou tanto do Kraut É fato Godou tanto com o pau do cara Que hoje o Karate acordou fraco Da hora Então não vou falar mais do Kraut Sou MC Meu nome eu vou falar Eu sou guri Por isso que agora eu te miro E eu não erro Kraut pode deixar quieto Esse aqui eu mato Eu mesmo enterro Ai, ai, ai Foda-se Sensacional Sensacional 3, 2, 1 Rima! O meu nariz tá quebrado Esse é o enredo Mesmo com o nariz quebrado Eu sinto o seu medo Ei! Você sabe como que faz meu camarada Você tá pronto pra tomar porrada na passada Não vou encostar mal em você camarada Mas hoje o saco de banha Vira saco de pancada E é tudo nosso Eu tenho a fé em Deus Ele em mim tudo posto Cala sua boca Eu atingi o seu psicológico Com uma barrigada Vai pra fora do octógono Essa é a indriga Paga o aluguel de rima Pro seu barriga O seu barriga demorou Não aniquila É que do rap é O mais chave da vila Sabe a nossa diferença? Ficou no quase Ó o cheirinho do favorito Na primeira fase Amigão A vida não é tenecine Então agora você não venha concorrer Aprende saco de... Ok, 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 ok É ciúme do seu tio Eu já vou fazer meu free Chego encaixando o mano Eu já vou admitir Incerteza na minha frente Sendo pré-valença Você só é importante No inferno da sua cabeça Então eu sou mais consciente Estar em 3, 2, 1 Sozinho Precisa do gordão A rima é o seu caminho Ocante sem ele Pra mim você é o menininho Pra ele entrar pro seu trio Você mostrou o anel pro amiguinho Prima de 3, 2, 1 Esses dois aí Veio de blá, 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 blá Pelo visto eu tô No trio que cês queria rimar Pelo visto ele precisa E teve que me chamar Se fosse a cara de São Paulo Cê tava no meu lugar Tô fazendo rap agora Para com a gracinha Que tá no seu lugar Eu tô fazendo a minha Olha pro meu trio Dois binotauros Dois representantes nacionais E o próximo de São Paulo Vem fazer 3, 2, 1 Sente-se que eu Preciso do Prado Pelo amor Olha quem tá me julgando WM Cover do Salvador Cê é imaturo Cê não foi pro nacional Tá querendo perder o futuro Faça Sou eu que volto Faça rima louca Quer flipar Primeiro tiro Nicolás Valter da boca Que foi fraco Eu não fui pro nacional Só por ter 16 Mas ano que vem Eu vou pra fazer O que cê não fez O quê? Fazer o que ele não fez Então vou explicar Uma porra de uma rima É o pior do sul Então vai se fuder Jamuel Ficou com medo de você E aí? Tá ligado, mano? Eu vou matando sempre No meu vocabulário E nunca na minha vida inteira, mano Eu vou ter medo de apenas um adversário Sabe que eu vou acabando contigo E na mano Nicolás volta Vai chegando no verso que cabe Como eu vou ter medo De um cara Que eu ensinei tudo o que sabe? E agora ele tá melhor do que você Então meu mano Você tá ligado Que você vai se arrepender Você é lima Se na 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 Agora mano É um plágio Mano Você é MC Ou é uma narrador da rádio Eu não sou narrador de rádio, mano Sabe que eu já chego E mantém o meu flow Nicolás botando assim Vou me trazendo a bola pela direita Botando um isquieta e fez um gol Vem comigo, né meu mano? Te mato agora na improvisação Contra o da guarda sem rescisão Sabe que eu te mato agora Porque eu tô um cuzão Vem Nicolás, você já se vai Eu vou falar pra tu Que porra é essa, irmão? Tá levando um choque no cu Tá levando um choque no cu Vai perder pra mim Tá em choque, Pikachu? Eu não Tô em choque, meu mano Sabe que eu mando Freestyle e fluem Sabe que eu já chego no tom Tô fazendo esse som Ao contrário do Pokémon Ele não evolui Por isso que eu mando a ver na fuma Seu otário Sabe que eu já tô desenvolvendo Se o papo é choque Levar na batalha Vai perder, vai sair Vai ser todo trezeiro Você não pode acertar Pois não é técnico Você quer falar de receber e refletir? Então demorou Porque eu só jogo esse as-verda Hoje você vai chamar de luva de pedreiro Porque é rima boa do Shabuel Você receba! 3, 2, 1, rima! Mas você tá usando luva do pedreiro Por isso que eu digo que o Xali tem construção Cuidado com essa tua rima decorada Todo mundo bambu Paga um milhão Deixa eu te dizer Com certeza aqui Não tem sacanagem Xali tá rimando Os 90% Cê acha que vai ganhar Com 10% Tá bom, é minha vez Porque se é fringuesa agora Você vai voar que nem uma ceganha Eu perdi, pago um milhão Você perdeu, pago Vergonha, otário Fraco, cê manja daqui Fraco, cê manja daqui Como que cê quer botar o Ceará no mapa Se botou a cara tapa E cê nunca foi ABC Pensa-me muito bem Que eu já vou além Passa o freestyle, mano É isso que convém Cês acham que vai ganhar nem Eu tô na porta de saída Pra te espancar também Aê, parceiro Esse daqui quer o Fri Aê, parceiro Esse daqui quer o Fri Já aproveitou que perdeu E não entra mais aqui Cê quer meter o Moco Aqui na função E se deu de novo Cadê o maior campeão Realmente Agora você sabe que eu não tenho zelo Você perdeu pro canto Cê perdeu pro Nel Você sabe essa dupla É o seu pesadelo Agora cê falou que ele é o maior campeão Eu vou te explicar Maior da aldeia e do coliseu Faz um favor, se põe no seu lugar O maior que não sei quem Esse é um comédia pro filme de ação Por isso que você sempre perde pro prado E ficar na frustração Você vai tirar o moleque do palco Vou ficar aqui fora, já era Pode ficar com o ringue pra você Quem é galera sempre é galera Se acostuma Seu nome não tá valendo mais porra nenhuma Aê, essa aqui é a levada Vai embora os dois Pra mamãe se não aguenta levar porrada Pera, você não é nobre Essa sua rima não foi rica Ela foi pobre Cante não vale nada Tá de deboche Cê não vale mais nada Desde que chupou o pau do oroche E aí, e aí E aí, e aí E mais em três Dois E aí, e aí É o Mikezinho da decorada Ah, é o que dá brecha na batalha Era pra eu ser reconhecido Pelo meu trampo na rua Invejoso não vê mérito Invejoso só vê falha Invejoso só vê falha Mas é a única coisa que você faz na batalha Amigo, cê não tá pronto pra falhar de casa Ô Bob, pega seu filho e leva pra casa Você sabe que cê Passou um cara aqui Sempre passa um som pra me atrapalhar a falar né Mas é o seguinte A gente já tá acostumado E todo dia a gente tá aqui pra isso Por isso que agora eu vou mandar o salve direto aqui Pro Nailson Ô louco véi Cara é zica Agora pode crer que Vai mandando um salve E vai deixando aí As semelhanças nos ares Por isso que o salve agora é do meu xará Tiago Soares Pode crer meu mano Esse daqui eu não sei se ele gosta de speed flow Mas eu vou mandar um salve E não vai ser tão rápido aqui Mas como ele também é xará De outro cara que gosta de speed flow O salve vai direto pro Walter MC Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada E aí